Salve galera do YouTube, Léo de volta aqui com mais um vídeo do canal É galera, vai começar aí a saga do Joaima no MyClub aí pra vocês Vamos ver o que a gente vai conseguir pegar logo de começo E galerinha, você que tá chegando aí já no vídeo, tá vendo aí o headset aí Esse headset pode ser seu, é isso mesmo, vou tá fazendo uma tomadinha aí no canal aí Mostrando pra vocês aí uma promoçãozinha bacana que a gente vai fazer no canal da Liga Não perca, se liga nas redes sociais, tanto da Liga Pestubers quanto do Léo Joaima aí E de toda a galera da Pestubers Lembrando que a Edifier é nossa patrocinadora, né? Então não tem nada a ver com a Edifier Esse headset aqui tem a ver com o meu PC Game que eu tô montando aí Então eu acabei ganhando esse headset Eu acho que vai ser de bom uso pra vocês aí, tá galera? Eu tô gravando com ele pra vocês verem a qualidade de som do headset Então esse headset pode ser seu e a gente vai tá fazendo uma promoçãozinha bacana Eu mesmo que eu tô bancando essa parada aí pra Liga Pestubers Mas vamos pro que interessa, né? Que a galera quer ver a treta Então vamos pra dentro do MyClub e vamos ver como é que o Joaima já vai começar, né? Então vamos iniciar os trabalhos do Joaima E aqui é MyClub, né cara? Vamos pra dentro da treta e vamos ver o que vai dar Então tá aí, já tá testando o ambiente de rede Cara, desculpa a galera aí que me acompanha no meu canal Desculpa aí a derrota em postar o vídeo Minha vida tá muito corrida Tô me organizando Essa gravação aqui ainda não tá no padrão que eu ainda quero pro meu canal Como eu falei pra vocês aí, tô na montagem do PC Game aí Pra eu montar minha estrutura aqui no meu setup Em breve eu vou tá trazendo pra vocês passo a passo a montagem do setup Mas bora aqui ó É isso aqui que interessa MyClub tá aí agora A parada é nos Pack Open, né? É Pack Open, acabou o Bowl Open Agora é Pack Open Tá aí as animações, Coutinho ali na torcida Vai ser frenético fazer gol e pular na muvuca Vai ser muito louco Então vamos lá Desculpa, peço desculpa a todos os meus inscritos aí A demora em vídeos Pés de 2018 aí O João tava meio que desanimado com os problemas aí Mas agora a gente vai vir em 2019 A todo vapor Então tá aí Vamos lá Bem-vindo ao MyClub O MyClub dá a você a plataforma para montar o time dos seus sonhos Enquanto enfrenta rivais do mundo todo Então vamos aqui já ver aqui Tá aqui ó Agora chegou a hora de estabelecer seu clube De fato Comece definindo uma cidade natal Isso será exibido após a organização de partidas Então vamos lá, né? A gente é daqui da América do Sul Brasileiro, lógico, né velho? E estamos de São Paulo Tá aqui ó Grande São Paulo Então tá aí A gente já vai meter já o uniforme de Joaima Eu vou com o uniforme, galera Como vocês estão vendo aqui Eu vou estar lançando um Option Fire aí A gente tá com umas parcerias bacanas aí Com o menino Matheus Que é o designer da liga E meu designer aí também pessoal aí Vai estar dando um upgrade aí no canal do Joaima Por enquanto aí Logo logo vocês vão ver mudando o cenário do canal do Joaima Graças ao menino Matheus Que eu vou estar deixando o Twitter dele na descrição E a gente tá com uma parceria bacana aí Pra lançar um dos Option Fire mais loucos do PS4 Isso mesmo O PSTubers fechou aí Parceria aí com Se não me engano é a Brasil PES Que trabalha com esse aparato de Option Fire É toda uma equipe que trabalha Então o mérito é deles E a gente vai estar trazendo um Option Fire Lindo, completão pra vocês Com o Bayern de Munique e tudo mais Então bora lá pra aqui Que é a parada aqui, é a MyClub Então vamos lá Estamos chegando aqui ó Outros Europas não Tá aqui Outros América Latina Tá aí ó Tradicional Joaima Vou usar o uniforme Mas vamos nomear aqui já Vamos de Primeiro ter o Joaima FC Vamos lá Joaima Futebol Club Né Tá aí Vamos aqui já no emblema aqui né Que é o J F C Cadê Tá aí Que comece o choro malandro Tá aí Escolhemos Agora vamos escolher um técnico Seguinte Eis o dilema né A vida toda a gente sempre vai aqui No 433 Não sei se essa vez Não sei se essa vez eu vou de Fischer Vou de Amba Ambulu E aí galera Vamos de que? Vamos de que? Desse aqui? Não Vamos aqui manter a tradição do Joaima Que é choro É treta E é jogar pra cima É no 433 Não tem negócio de fechar a casinha não Vamos pro bagulho louco mesmo Nossa senhora Aí eu vou fugir dos dilemas do Joaima Olha a altura da linha defensiva desse cara Mas é assim que a gente vai mesmo Ou não É assim? Não é assim? É assim? Não é assim? É assim mesmo Vamos pra treta É 433 O choro é livre Sei que o menino Will R.W. Vai pra cima Vai esvoar pra cara Sabe pra molecada do Resenha Grande Adriata Tamo junto moleque Mateuzinho Menino Ezequiel Toda a família Resenha Então já vamos pegar aqui já Um empréstimo aqui né cara Cinco jogos aí Mas eu acho que não Eu vou tentar Eu quero um time reforçado Tem o Kimmich aqui Alessandro Mictarian O Trauvan O Thomas Miller Que são 9 jogos Então tô entre Mictarian aqui E o Trauvan Ou Kimmich aqui Entendeu? Não sei Tem o Di Maria Tem o Monstro Casemiro Que a gente pode usar ali Na volância Pra dar aquela contenção Busquetão da massa Então tem aqui os caras Que são 8 jogos De Balinha Que tá aqui O Alex Sanches Não sei se eu vou de Sanches Aqui também Então vamos aqui Que que não pegar Thomas Miller Que é muito monstro também né cara Thomas Miller Que é um jogador Um enezinho Um jogador Eu acho que eu vou de Miller Cara Porque Miller é 9 jogos Então vai ser um monstro Um Thomas Miller aí Pra gente já ir com um ataque bacana Vamos pra cima da treta Grande Thomas Miller aí Vestindo o manto Do Joaima né velho Então ainda aí Vamos lá Já apresentar o menino Por empréstimo É malandro Isso aqui galera Vai ser só uma aberturinha Tá De pacotes Então não vai ter jogo ainda Porque hoje Tô gravando hoje Na quarta-feira Provavelmente na quinta Já vai ter uma atualização aí Que a gente vai ver Se tem as competições Então não tô afim De desperdiçar Eu vou mais Essa parada vai ser só no online Vai ser só na treta Então tá aí O seleto Do Joaima É só fera É o Erickson O Vazil É o Skirp Maior Sorik O Manas É o Bray O Oca Thomas Miller aí Por empréstimo E o cachorro latindo De fundo Pro vídeo ficar Padrão de linha Né mano Então vamos lá Vamos pra treta E já tá aqui ó Seu clube foi registrado E você está pronto Pra jogar A chave para o sucesso No My Club É disputar partidas E competições Para ganhar GP E depois Usá-lo para atrair Os melhores técnicos E jogadores Para o seu clube É isso aí Vamos traçar a meta Esse ano aí Pro Joaima Vamos ter que trabalhar Bastante Eu sei que a cursida Ficou triste com o Joaima aí Com meio que desapego Mas esse ano Vai ser diferente Certo Agora está na hora De experimentar O mais básico Do jogo Então vai ficar aqui No automático Então vamos seguindo Aqui o passo a passo Esse é o time Aquela treta Toda tudo A gente vai definir É aquilo que ele estava falando Então por enquanto É só apresentação do elenco Em breve vocês vão ver Tudo organizadinho Então está aqui Você vê o maior Vamos confirmando Eu estou seguindo ele Ele está pedindo Eu estou mandando Ele está mandando Eu estou só clicando Então está aqui Vamos clicar 74 Já foi Então vamos aqui no automático Ganhando os continhos Devagarinho a gente vai chegar lá Lembrando que eu não estou jogando Na mídia digital Estou jogando na mídia física Então bora lá Está aí Um empresário especial Para fazer Contratação Então já vamos para ver O que vem para nós Quem é esse monstro Já está aí Usar o empresário especial Facilita muito A aquisição de jogadores Talentosos Durante o tutorial Pô meu cachorro está fudendo Meu vídeo Caralho Durante o tutorial Você vai poder usar Um sem gastar moedas MyClub Selecione o empresário da lista E pressione X Para confirmar Então bora lá É o empresáriozinho Que a gente ganha já de presente Vamos ver quem vai vestir o manto aí O Joaima Logo de cara Está aí o tutorial presente Presente a gente nunca vai reclamar A Konami É mestre Na parada de dar presente Mas manda aí Um kitzinho para o papai Aí vai Konami Pô O oficial pés Rapaziada aí O campo está bacana Vamos Vamos lá Vamos clicar e ver O que vem aqui Vamos dar uma olhada no perfil Vai mostrar aqui Está aqui Que é a porcentagem Vamos ver Não mudou nada É 100% bola ouro Não mudou Que era antes Na roleta Mostrou a porcentagem Mas agora São os pack open E vamos lá Ver o que tem de bom Vamos ver a lista De alvos Está mostrando Passa a passo Para todo mundo ver Como é que vai ser o jogo Então está aí Está aí bacana Grande Basagre Pepe Mostra o Pepe Radamés Falcão Dmitry Paier Está aqui Sofera Calerron Cossionir Luiz Gustavo Monstro de Rossi Pocas Mano Vou ficar aqui Quaresmão da massa Bola ouro Tudo bem Quaresmão sempre foi bola prata Nos pés anteriores Bacana Grande Quaresma Está aí As cartinhas Então O que a Konami nos dá Aqui A gente só tem a agradecer Vamos reclamar Vamos voltar E vamos organizar E vamos para cima Ah não Espera Volta Vamos já rodar isso aí Como é que funciona Ah é Usar o empresário Aquele X E vamos lá Vamos para a treta Vamos ver quem é O monstro que vai vestir aí O manto do Joaima Está lá Está lá a tradição É da Espanha Joga na Espanha Agora essa é a animação Está ali Fez ali a pose Está lá Garay O zagueirão Garay Já começamos aí Com a zaga aí Grande Garay Que joga na Espanha Vamos lá Então está aí Vestindo o manto do Joaima É Garay Vamos trabalhar Porque o bagulho é louco Está aí Na verdade Parabéns Parece que você Contratou um jogador Que pode ser a base Do seu time Não se esqueça De registrá-lo No seu time Se quiser Que ele dispute partidas Por você Ok Então vamos para cima Que o vídeo não ficar muito grande Eu quero manter a tradição Então está aí Está aqui na Seguir Vamos ver Como você pode usar Um olheiro Para conseguir um jogador Ok Está aí Olheiro Confirmar Está aí Contratar o jogador Ela está empurrando Para o tutorial Vamos só empurrando Para o tutorial Então está aí Vamos lá Aqui Ainda está no tutorial Podia vir um bola prata Vai vir um bola branca Essa cor Então está aí As feras que podem vir A gente vai confirmar Está aí Mais um 30 Perfeita Vestindo o manto Vestindo o manto do Jair Fazendo aquela pose Olha o estilão Olha o bigodão dele lá Então vamos lá Então está aí Vamos para a casa de leilão É Vamos É só tutorial O começo aqui é só tutorial Treinamento Já tem três conquistar o manto do Jair Novidades Partidas Para o ranking Está aqui Está aqui Eu vou trabalhar O Standard Edition Quero bônus disc Então está aí Eu já vou ganhar ele Vou ganhar um vale renovação Três vales renovações Nossa Está aqui também Um bônus de veterano Que eu tenho direito a dois Bônus de veterano Que foi lá Ela sempre faz o final De todo o Pro Evolution Soccer Que você Tenha jogadores De overall Acima de Acho que de 90 Então você acaba ganhando Então está aí Grande Felipe Coutinho Está aí Dez partidas O monstro David Beckham Também E aqui também Um empresário Especial da campanha Do adiantado Né Konami Party Club A gente Tudo nível 1 Tá galera Então Vamos resgatar logo tudo aqui E vamos para cima Da treta É Vamos para cima Porque é o seguinte Vamos ver como é que O Joaima Vai ficar Tá bom Então está aí Felipe Monstro Coutinho Vai vestir o manto Do Joaima Por dez partidas Muito obrigado Está aí Nível 30 Está o brasileiro Grande Coutinho Está aí Vestindo o manto Do Joaima É moleque Seja bem vindo Aí Grande Felipe Coutinho Né Grande Felipe Coutinho Está aí Agora ele estiver ali Depois do Coutinho Vamos pegar também Acho que o David Beckham Também Que o David Beckham Está aí Já vamos direto Olha o Lourão Olha que homem Como diz A molecada do Resenha Fica zoando Os caras lá Da Pestubes Que homem O monstro David Beckham Está aí 43 anos Vai ser ali Só para fazer Uma contençãozinha No meio campo Trabalhar Só servindo bola Para o Thomas Miller Vai filho Vai É isso aí David Beckham Isso Bate no peito Que você vai ter que jogar Vai ter que representar O Joaima O bagulho é louco Está aí Grande David Beckham E agora a gente vai Para cima Dos presentes Vamos ver Quem que a Konami Vai nos presentear Aí né cara Vamos ver Qual vai ser As feras Que vai vir Para o Joaima Mais uma conquista Ali A gente já pega Vamos pegar logo Essa conquista Aqui Mais 50 moedinhas Vamos valorizar Isso aí Que o barato é louco Bom Vamos lá Então está aqui Chegando Vamos lá Gerenciamento de time Treinamento Olheiros Aqui ó Empresários Vamos aqui nos empresários Na verdade mudou Muita coisa aqui Que está passando Mobile né cara Konami Siana aí Foi de mobile Está aí ó Empresários Olheiros Contratação de técnicos Contratação por empréstimo Contratação de jogador Por empréstimo Bacana E agora tem a opção Troca Em breve a gente vai Estar fazendo um vídeo Explicando tudo Como é que vai funcionar Essas paradas aí E vamos que vamos O vídeo já está ficando Muito grande Vamos já nas contratações Porque a galera Porque a galera quer ver Quem é que vai vestir O manto do Joaima Vamos nos empresários Aqui já clicar Então está aí ó Prêmio agente Melhor empresário O que é esse melhor empresário Aqui cara Espera aí Vamos ver esse melhor empresário Prêmio agente Você pode contratar Você pode contratar um jogador 12% 12% Bola preta 13% Bola ouro Bola prata E com certeza vai vir Bola prata Né galera Então já vamos dar uma olhadinha Aqui na lista de alvos A gente vê aqui Quem é os monstros Com certeza esses caras aqui Pode esquecer Que isso aqui não vai vestir O manto do Joaima Tão cedo O Joaima que tem a forma De tomar piroca logo cedo Então não vai Esses caras não vão querer ir agora Vai vir mais pra frente Quando a gente trabalhar melhor O eleito Então O vídeo não ficar muito grande Vamos já confirmar Não Vamos lá Vamos confirmar isso aqui Abriu aqui Spatter Né Tá aí Já foi Clicamos Vamos ver quem é que vem Joga na Espanha também Mais um que joga na Espanha Que vai vestir o manto do Joaima É bola prata Como sempre né Tá ali Fiz uma pose Raul Navas É Grande Raul Navas O espanhol Raul Navas Zagueiro Pelo menos a dupla de zaga ali A gente já tá garantido né Então E atacante surpresa Vai vestir o manto do Joaima Tá aí Mas tá bom Junto com ele Vem o grande Pizarro Né O argentino Pizarro E o ponta esquerda O De Polos Né Acho que se não me engano É holandês Eu acho se não me engano Holandês Eu acho que tá ali Um argentino Espanhol E um holandês Então tá aí Vamos ver os detalhes aí Dos jogadores Então tá aí ó O Raul Navas O zagueirão Bom zagueiro Cara Bom zagueiro Eu vou quer resistência Mas melhor que nada O Pizarro aí Na meiuca ali Pra dar uma contenção Gostei também Bom de design Bom de resistência Já gostei Já gostei Já gostei E aqui também O ponta esquerda O russo O russo Na verdade Ele é russo Que joga no Zenit Tá aí ó Bons números também Melhor que nada Já começando aí Com essas feras aí Vamos seguir em frente Tá aí os três monstros Já tá com o manto do joinha Vamos já logo nessa bola preta aqui Que a gente é azarado pra caramba E eu sei que vai vir Aquela fera Ô Não cara Aqui a gente tem duas feras Vamos primeiro nessa aqui né Especial aqui Depois a gente vai no bola preta Vamos nesse aqui primeiro né Deixa eu dar uma olhada Nesse cara No perfil desse cara Lista de alvos Vamos ver o que que tem aqui né Só as feras aí ó Tá tudo aí ó Pra nós A bola outra também Mas vamos já Vamos pra cima da treta Que eu quero é contratar né A gente quer contratar Que o vídeo já tá ficando muito grande Na verdade a gente tem dois desse aqui tá A gente tem dois Então Vamos lá né Já vamos contratar E vamos ver O vídeo tá ficando grande galera Mas É assim mesmo cara Depois eu dou uma editada Dou uma cortada lá Como é que fica Beleza Então bora lá Bola ouro Já fez uma pose ali Grande mina É Zagueirão mina velho Pô Tô só pegando zagueiro mano Mas tá bom Que já vai fechar casinha ó Joga aí No Barcelona Era do Palmeiras 24 aninhos 1,95m Que beleza hein Grande mina Tá aí ó Bate no peito É Vai ter que representar o Joaima velho Vai ter que representar o Joaima Tá aí Vamos lá nos detalhes do Mina Vamos lá nos detalhes do Mina primeiro aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Tá aí ó Mina 24 aninhos 1,95m Olha os números do papai Rapaz Monstro Mina Veste o Manto do Joaima né É zagueiro Que não cabe mais Me dá atacante Grande mina Bando de adaptação Vestiu o Manto do Joaima Vamos lá Pegar mais um aí Ainda falta mais um aqui ó Vamos já Ver ele aqui ó Não tem mais pra onde correr Vamos ver quem é que vai vir Mais uma animaçãozinha bacana Tá aí Acho que é Canadá Esse aí será que é Bola ouro Tá ali Fez uma pose Tripper Mais um meio campo Tá aí o grande Tripper Joga No As Londres Mais popular Tottenham Tá galera Pra vocês aí Joga na Inglaterra Lateral direito Do Tottenham né Então tá aí O grande Tripper É isso aí Então é lateral direito né O Nami nos dando aí Um lateral direito Vamos ver os detalhes dele aqui Tá aí ó Lateral direito Apoia bastante Falso lateral esquerdo também E joga de MLD ali também Bom Resistência tá bacana Tudo nível 1 E beleza Agora vamos pro que interessa né A tão esperada Bola Preta Vamos pegar aí A bola preta né É Vamos pegar Vamos ver aqui Quem é que vem né Vamos dar uma olhada No perfil As feras aí 100% bola preta Lembrando que a gente tem direito A uma lenda né Que é lá do Do Conome ID né Quem acompanhou a transmissão Então tá aí As feras Eu não vou nem me empolgar não Que eu sei que vai vir bomba aqui né Cara Então Já vamos ter saído aqui Já vamos já rodar essa treta aí Vamos rodar essa treta e Partiu choro Vamos lá Meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver quem é que vem Vamos ver quem é que vem Ah da Espanha Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pé esquerdo na bola Né não Né não Né não O monstro Lionel Messi velho Messi caralho Meu Deus Messi velho Meu Deus velho Messi O monstro Cara Meu Deus do céu Lionel Messi cara Eu joguei com o Lionel Messi No PES 2017 Cara Puta cara No PES 2017 Eu joguei com o Messi Se eu não me engano Acho que em 2016 Cara Meu Deus No 15 Messi de cara velho Messi 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 velho Que que é isso Meu Deus Olha isso Cara Vai monstro Vai monstro Meu Deus Lionel Messi Veste o manto Do Joaima velho Que que é isso Cara Que que é isso Meu Deus Joaima começou Em peso Cara Em peso Que que é isso Vamos lá Voltando Voltando E continuando Cara Que que é isso Eu vou dar a editada Do vídeo O vídeo vai ficar muito louco Tá lá Vamos continuar Messi adicionado No My Club Treino tático Que 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 é isso Que que é isso É uma editadinha rápida Atualização Semanal Mas muito obrigado Tchau 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 Obrigado.